Eu fico examinando porque me preocupa realmente, sabe? É aquela história de que se você não compra uma coisa boa, você compra duas vezes. Eu mencionei uma vez para vocês aí que você compra uma panela com esse antiaderente que não presta, num instante você tem que comprar outra panela, outra frigideira, que começa a grudar tudo na panela, por causa da qualidade. Panela, você compra uma panela que não seja cara, que não seja boa, de alumínio grosso, um material bem feito, o que acontece é que o cabo dela solta, começa a vazar água pelo cabo, a água te corre pela panela, cai nos queimadores, apaga o fogo. Olha, vou te dizer uma coisa, olha, você acaba gastando mais, não adianta, economia, não adianta, é a mãe da porcaria. Mas estava olhando o circuitozinho, bem transadinho, cara. Não sei se o cara projetou, acho que não, porque falhas sérias, não tem fusível, de tipo nenhum. Não tem proteção, tipo VI limita, né? E na propaganda fala lá, você pode botar isso aí em aparelhos tipo machine, stunner, não sei o que. Quer dizer, a pretensão de uso profissional, mas como? Não tem a proteção do VI limita, não tem fusível. O sensor de calor está com diodos, ao invés de transistor para sentir o calor, está com diodos, e o diodo não está colocado de forma tal a encostar em dissipador. E esses aparelhos profissionais, a fonte de alimentação tem mais do que 50 volts, não tem? Tem, né? Mais do que 50, não tem? Pois é. Se você tiver mais que 50, tem um componente ali na placa, vários componentes, que pegam fogo, estouram. Se passar de 50, que são componentes que só trabalham com o máximo 100 volts, pico a pico. É a fonte de mais ou menos 50, pode chegar a isso. Mais ou menos 52. Entendeu? Não tem filtro bucherrona saída, tudo bem, isso aí pode, pode não ter. Eu não sei se tem filtro Zobel, talvez tenha, não sei, não examinei a ponta, esse ponto não. Mas é um negócio que você vai comprar, vai comprar mais do que uma vez. Entendeu? E pretende atingir um tipo de mercado, que é esse mercado profissional, que trabalha com tensões altas. E nem todos os transistores daquela placa podem trabalhar com tensão alta. Ou seja, é queimar o transistor, se você botar no modificador que tenha, por exemplo, uma tensão de mais do que 52 volts, mais e menos 52, tenha mais ou menos 60, mais ou menos 55, mais ou menos 70, vai queimar. Porque o swing de tensão, ele vai de pico a pico, ele vai de uma positiva a uma negativa. Então o coletor remissor, ele enxerga uma tensão, que é o positivo, mais o negativo da fonte, reduzindo alguns volts de saturação. Então essas coisas, entendeu? Que dão uma ideia de que o cara não foi ele que projetou. Porque se fosse ele, ele saberia que não pode se trabalhar nesse negócio de botar nos machines, também, não sei o que, entendeu? Que não pode. Eu fico realmente preocupado. Mas vão as pessoas lá, compram. Bom, enfim, né? Eu não posso proteger todo mundo. Fica difícil até de eu me proteger, tanta gente querendo ferrar a gente. Eu tenho dificuldade até de me proteger, como é que eu vou proteger o mundo inteiro? Enfim, vai ter gente que vai comprar porque é barato. Vai levar um som barato. E dependendo do uso que der, vai queimar. Um abraço.